Parece um pouco familiar, doutor. O enterro acabou, doutor. Por que estamos indo além do enterro? Caro diário, estou escrevendo nessa droga de página porque meu analista é mais louco do que eu. Ele acha que você é terapia. Ele pensa que se duas crianças me atiraram no hospício, o que isso vai fazer comigo? Ele é muito burro. Ele é tão burro que acha que pode me tirar dessa crise nervosa porque foi só o Christy. Sempre. Só o Chris. Jesus. Eu estava olhando os cartões postais dele. Ele era obcecado por quadros. Ele usava a arte como um novo modo de me amar, de me ajudar, de nos manter juntos. Eni. Estou aqui, amor. Eu ainda existo. Está pensando em mim. Continue pensando em mim. Está comigo. Sempre comigo. Terminávamos as frases um do outro. Você se lembra? Eu ainda existo. Eu ainda existo. Eu ainda existo. Escreva isso. Escreva isso. Aqui é o Chris. Aqui é o Chris. Eu ainda existo. Eu ainda existo. 2000 anos. Ler. 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 Não, não. Jesus, quando isso acaba? Não existem regras, Cris. Acaba quando você quiser que acabe. Onde estava? Em outro lugar. O que você acha? Que eu faço parte da sua imaginação? É real. Ela é real. Você é real. Tudo é real. Essa é a questão. Se houver uma questão, na realidade, vai acabar quando você parar de querer magoá-la. Amado Pai e Marido, para sempre. Para sempre. Não se preocupe, amor. Não vou te deixar sozinha. Não vou alugar algum. Adeus, amor. Não vou alugar. O que é isso?